Te perder jamais, perder jamais, perder jamais Tony, você é foda Agora eu tô com você, baby, cê não vai me perder Porque agora eu tô com você, baby, cê não vai me perder Cê não tem noção do efeito que causa Seu sorriso mexe com a minha alma Mano, vamo pra minha casa, lá a gente se acaba Esqueci que já tá tarde, vamo pra minha casa Mano, vamo pra minha casa, lá a gente se acaba Esqueci que já tá tarde, vamo pra minha casa Seu sorriso mexe comigo, sem você por perigo Espero que não me culpem por te amar demais Eu achei o amor da minha vida e não vou largar Nunca mais Se Deus existe, ele se parece com você Seus olhos cor de mel me enlouquecem Eu não sei o que seria de mim sem você Cê não tem noção do efeito que causa Seu sorriso mexe com a minha alma Mano, vamo pra minha casa, lá a gente se acaba Esqueci que já tá tarde, vamo pra minha casa Mano, vamo pra minha casa, lá a gente se acaba Esqueci que já tá tarde, vamo pra minha casa Seu sorriso mexe comigo, sem você por perigo Espero que não me culpem por te amar demais Eu achei o amor da minha vida e não vou largar Nunca mais Seu sorriso mexe comigo, sem você por perigo Espero que não me culpem por te amar demais Eu achei o amor da minha vida e não vou largar Nunca mais